Saudações sociológicas, esse nosso papo é um papo muito importante porque nós vamos abordar um tema que vem despertando a atenção e o interesse de muitos pesquisadores e acadêmicos, pelo menos nos últimos 5, 6 anos. Esse nosso papo é sobre o mundo do trabalho, o mundo do trabalho que é um tema extremamente relevante para a vida e sociedade, evidentemente, e para quem está se preparando, por exemplo, para o exame nacional de ensino médio, essa discussão vem muito a contribuir e a agregar. Isso porque nós percebemos que o Enem vem se preocupando desde sempre, e isso está em conformidade com o próprio edital, com os impactos causados pelas novas tecnologias na vida e sociedade, e em especial no mundo do trabalho. Então, nós vamos bater um papo até o final do vídeo. Com certeza, você vai estar por dentro do assunto uberização do trabalho. Afinal de contas, o que é a uberização? Nós vamos descobrir. Solta a vinheta. Então, de fato, muita gente vem escrevendo, produzindo e pensando e refletindo sobre essa questão da uberização. Mas nós vamos utilizar como referência fundamental o pensamento e o trabalho do professor Ricardo Antunes. Em especial, porque eu considero muito importante que a gente apresente as fontes, né? Em especial, dá uma olhada aí na tela que você vai conferir as duas obras que sustentam essa nossa fala, esse nosso vídeo sobre uberização. Nós temos aí a uberização, trabalho, digital, indústria 4.0, e nós temos aí também o privilégio da servidão, o novo proletariado e serviços na era digital. Então, de uma forma bem direta, eu quero já, assim, tipo, trazer essa definição mais geral e mais básica sobre uberização, antes da gente mergulhar naquilo que traz o professor Ricardo Antunes. A uberização do trabalho não se refere apenas, exclusivamente, a pessoas que trabalham a partir de um determinado aplicativo. Na verdade, a uberização do trabalho, ela acaba contemplando essas atividades profissionais que são executadas através de plataformas digitais e através de aplicativos. E nós percebemos, no cotidiano, que há uma abrangência cada vez maior de segmentos e áreas, né? De atividades profissionais múltiplas que acabam aparecendo, figurando, né? Nas plataformas digitais e nas redes sociais. Eu acredito que uma reflexão que a gente precisa fazer também é que, de fato, ao longo da história da humanidade, o ser humano sempre buscou desenvolver ferramentas para facilitar a execução das mais diversas atividades. Justamente com o objetivo, evidentemente, de garantir a sua sobrevivência. E aí, na medida em que o ser humano vai desenvolvendo essas ferramentas, ele vai aperfeiçoando essas ferramentas, só que nós sabemos que não são todas as pessoas que têm acesso a essas ferramentas. E não são todas as pessoas que são as consideradas donas dessas ferramentas. Utilizando aí uma nomenclatura, né? Utilizando aí do jargão marxista, né? Não são todos aqueles que são, de fato, os donos dos meios de produção. E aí, ao longo da história, a gente percebe o quanto essa desigualdade nessas relações faz com que alguém seja explorado. E aí, nós estamos diante de uma nova etapa, né? De um novo momento dessa relação entre aqueles que são donos das ferramentas e aqueles que apenas possuem a sua energia, a sua mão de obra, a sua força de trabalho. Em cima disso, eu trago também um outro personagem para essa nossa conversa, que é o grande intelectual, o pensador contemporâneo, o historiador israelense Yuval Noah Harari, um cara que é autor de obras como Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. O Yuval Noah Harari, ele deixa muito claro que a ideia de uma democracia digital ou de uma democracia tecnológica é uma ilusão. Porque, na verdade, nós temos os donos da tecnologia e esses donos da tecnologia também são os donos do capital. Então, nós temos empresas, nós temos multinacionais, nós temos países que acabam se destacando nesse sentido. E nós não temos uma distribuição equilibrada dessas tecnologias, dessas ferramentas. O que só acentua o que eu falei anteriormente. Nós temos, de fato, pessoas e empresas que detêm o poder da tecnologia, enquanto, do outro lado, você tem uma grande massa de trabalhadores que vão ali tentar se virar para sobreviver. E o que é que nos diz o professor Ricardo Antunes? Entre outras coisas, dá uma olhada na tela mais uma vez para a gente enfatizar essa frase. A expansão do trabalho uberizado nos levará à escravidão digital. E aí, você continua de olho na tela, porque eu quero reproduzir aqui algumas falas do Ricardo Antunes sobre o termo, evidentemente. O fenômeno da uberização deve ser entendido a partir de uma combinação. Primeiro, de um sistema capitalista que se funda num tripé destrutivo. Neoliberalismo, restituração produtiva permanente, com a impulsão técnico e informacional digital, que não para de circular, e uma hegemonia do capital financeiro, que é o mais destrutivo de todos. Segundo ponto, no contexto de uma crise estrutural do sistema, do capital, que mostra que ele só pode se desenvolver destruindo. Isso se torna claro de modo cabal a partir de 1973, e se agudiza com a crise de 2008 e 2009. Essa crise estrutural profunda fez com que os capitais e as grandes corporações em escala global iniciassem um processo de corrosão e devastação da legislação social do trabalho. Então, o professor Ricardo Antunes, ele deixa muito claro que, tipo, nós temos aí dentro do contexto da uberização fatores, ingredientes, que foram fundamentais para que ele pudesse aparecer. Nós temos a valorização dessa visão neoliberal, que faz com que cada vez mais a gente olhe para os indivíduos, esquecendo da coletividade. Faz com que a gente olhe para o que as pessoas podem fazer com a sua propriedade, com os seus bens e com os seus recursos, e a gente acabe olhando com outros olhos para o Estado. O papel do Estado, ele vai sendo reduzido. E as pessoas, elas vão começando a entrar dentro dessa lógica de que elas precisam se empenhar para serem mais produtivas. Além disso, nós precisamos pensar que o desenvolvimento de novas tecnologias vem na vanguarda da sociedade. O que significa dizer que nós estamos inovando cada vez mais e lá atrás nós temos as legislações e nós temos aí os Estados, os governos, tentando entender os impactos e tentando organizar e gerenciar os impactos causados pela adoção dessas novas tecnologias na vida e sociedade. Além disso, nós temos, dentro do próprio capitalismo, no cenário global, a possibilidade de redes multinacionais estarem atuando da mesma forma em diversos cenários diferentes. Evidentemente, nós temos as peculiaridades locais de cada país. Mas, o que a gente está apresentando aqui para você é a visão de que, se nós temos uberização do trabalho no Brasil, embora nós tenhamos particularidades locais, a uberização não é uma exclusividade do nosso país. E aí, o professor Ricardo Antunes, ele vem deixando muito claro que esse movimento de uberização, ele acaba combatendo a legislação trabalhista, o que significa dizer que nós estamos diante da precarização do trabalho. E o que vem a ser a precarização do trabalho? O que é esse trabalho precário? É uma atividade profissional que não necessariamente vai ser baseada nas leis trabalhistas, nesses direitos trabalhistas que foram adquiridos. Quando a gente olha aqui para o nosso caso, especificamente, durante o governo do Temer, nós tivemos aí uma reforma trabalhista que abriu a possibilidade para novas modalidades de relações entre patrões e empregados. Então, no caso, por exemplo, de um entregador, de um motoqueiro aí que está fazendo entrega, por exemplo, ele não tem os direitos que nós encontramos no Código de Leis Trabalhistas. Ele não tem férias, não tem décimo terceiro, ele não tem necessariamente um auxílio-doença, não tem nada disso. E aí, nós somos forçados a trazer um outro ingrediente importante que nos lembra bastante o pensador, também contemporâneo, o Byung-Chul Han, que, inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre o Byung. E por que eu estou trazendo o Byung para o papo? Simplesmente porque o Byung vai dizer que, nessa sociedade que nós estamos, a sociedade do cansaço, os indivíduos se auto-exploram e chamam isso de sucesso. E o que isso significa? Significa que nós estamos, dentro dessa realidade atual, vendo pessoas que estão trabalhando, por exemplo, 12, 14, 16 horas, estabelecendo metas, porque elas se consideram gerentes de si, patrões de si mesmas, mas, na verdade, o que a gente está vendo é o encontro aí daquele que é o senhor e o escravo na mesma pessoa, o que é um rolê bem bizarro e um rolê que lembra-se um cenário de uma ficção distópica. Outro elemento importante a se pensar, dentro aí dessa análise feita pelo professor Ricardo Antunes, é justamente esse movimento contrário, esse movimento neoliberal contrário aos sindicatos. Por que há essa perseguição aos sindicatos? Por que atacar os sindicatos? Evidentemente porque os sindicatos, historicamente, sempre se mostraram uma espécie de organização que vai justamente gerar uma consciência de classe, uma mobilização, o que faz com que esses indivíduos trabalhadores tenham uma certa força, um certo poder. O professor Ricardo Antunes leva em consideração que nós estamos diante de uma massa cada vez mais crescente de escravos digitais. Isso é um fato. Mas nós estamos percebendo também que essa massa, ela vem começando a se articular, principalmente fazendo uso dessas jovens tecnologias. Então nós temos aplicativos aí que permitem que esses indivíduos se comuniquem, que formem grupos e até organizem manifestações e protestos, como já aconteceu aqui no Brasil. Então, nós passeamos aí pelos pontos mais importantes para tentar esclarecer o que vem a ser a mobilização do trabalho. É importante que se diga que nós temos aqui papo no canal sobre Marx, além do papo sobre o Byung, e nós temos agora esse papo aqui trazendo o professor Ricardo Antunes como o foco. A minha ideia é provocar você a refletir, provocar você a ler e a se aprofundar nesse conteúdo. Por sinal, eu sempre vou deixando na descrição aí as referências, obras que foram consultadas. Tem outras obras e outras referências, além dessas duas principais que eu trouxe para essa conversa. Recomendo que você curta esse conteúdo, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, mano, se inscreve no canal, sério, se inscreve e ativa as notificações. Isso vai ajudar para que esse conteúdo fique mais visível para outras pessoas aqui na plataforma. Deixa o teu comentário, fala aí tua opinião sobre a mobilização do trabalho, deixa aí a tua sugestão para um próximo conteúdo, de repente faz aí uma crítica, enfim, esse espaço aqui está aberto para você. Vamos falar sobre a mobilização? Vamos falar sobre o trabalho? Vamos falar sobre o futuro do trabalho? Enfim, esse canal está aberto. Não temos apenas uma produção que vem de conteúdo daqui para você, mas você também produz conteúdo junto com o professor Krauss. Enfim, um grande abraço e até a próxima.